MÚSICA 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 Amor Tá em todo lugar A nossa paixão Tá em você No coração Oh 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 Eu conheço todos os seus irmãos Saber me entretenidos E eu Eu me conheço todos os seus irmãos E eu me entusgo E eu me entusgo Amor Amor Agora você tem que desvarrar, porque senão não ganha na noite, né? Eu amo, não te amar Olha aí, solte na vida Vamos lá, solte na vida Vamos lá, solte na vida Vamos lá, solte na vida Lá não foi, tá em todo lugar Vamos lá, solte na vida Vamos lá, solte na vida Lutou a sua 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 vida E aí, ó